Fala galera, beleza pura? Porque hoje eu tô putaço da vida mano, é isso mesmo, hoje eu tô muito puto da vida, hoje deu tudo errado, hoje é aquele dia que eu entrei no LoL pra fazer caca, exatamente, vou fazer Garen full dano mano, o negócio é Garen full dano, galera tá me pedindo um tempão TK, fora do meta, pra que meta, aquela coisa toda. Então já que vocês querem tanto, me pediram tanto, eu vou fazer aí um Garen full dano, tá ok? E aí eu tenho um desafio pra você, qual que é esse desafio TK? É muito simples, eu quero um título pra essa série, eu quero um nome bacana e eu quero que vocês dêem um nome, ok? Então deixa nos comentários aí que nome que você quer que a gente faça para a série do canal, fora do meta, sem meta, pra que meta, ou inventa aí, o negócio é vocês darem um nome. E eu vou escolher os 5 melhores nomes, vou fazer uma votação lá na página do Facebook e o melhor nome será escolhido pra ser o nome da série, correto? E o cara que ganhar, se quiser logicamente, vai poder gravar aí um vídeo comigo, ok? Com TS, sem TS, do jeito que o cara quiser. Maravilha? Vamos lá então, Garen full dano e é um Olaf lá mano, tem um Olaf do outro lado, vai dar merda, só digo isso, vai dar merda, não quero nem saber. Hoje o dia foi osso e nós vamos tacar o fumo desse Garen, vou levar, enfim, vamos lá, é um Olaf pentakill, o cara tá nervoso, veio de skin, mas eu também tenho skin, ganhei essa skin muito chique aí do Garen errante, do meu amigo, é, perdi, do meu amigo, opa, vai tomar um silence, ok? Ok, os minions já começaram a bater em mim, sai minion, ah, não quero perder o minion, ganhei do meu amigo Atch, então, tem muito minion, muito minion, eu ganhei essa skin bolada aí de presentezinho de Natal adiantado, que ele mandou pra mim, adorei a skin, parece, parece jogo de MMO, opa, level 2, ele pegou level 2 também, não tem problema não, né, fica aqui. Ai, agora não fico não, não fico não, não fico não, não fico não, flechei, ele vai flechar, uuuuuh, tamo vivo, tamo vivo, mas nós não vamos embora não, vou nada, até parece que eu vou embora, você acha que eu vou embora, eu vou, cara, eu carrego por uma vida inteira mano, ah, você tá de sacanagem comigo, tem eira nem beira não, nós vamos recuperar nossa vida também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, level 3, vamos lá, level 3, o cara começou a segurar a lane, ferrou, ferrou, vamos recuperar a vida, nós não tem mais fleche, nós não tem mais fleche, o cara recupera a vida pra caramba, mano. Sai, bicho chato, o cara fez parar a minha recuperação de vida, e eu não posso avançar, fodeu! Eu pensei que eu ia ganhar a trocação, mano, não ganhei não. Ah, olê, 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 olá, olê, olê, olá, olê, olá, ih, FB dos caras, mano. Ok, então nós vamos segurar aqui, não dá nada não, o cara foi botar o ar de lá, então nós vamos segurar a bodega aqui. O cara tá level 4 já, mano. Vai, 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 vem minions, vem minions! Vem minions! Ih, o cara parou minha regeneração de vida de novo. O cara é chato. Vamos lá, vamos farmar o que dá. Farma, 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 TK. Cara, Olaf tem um early game muito absurdo de forte, velho. É muito absurdo, eu tô tomando outfarm e é absurdo dele. A sorte o cara não sabe farmar. Vamos, 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 vamos farmar do jeito que dá. O importante é farmar, o importante é farmar. Vamos pegar, perdi. Não vai nem no C mesmo. Ok, tô de vida cheia também, tá. Vamos lá, Gragão. Ô, caramba. Vamos lá, Gragão. Dá uma força pro teu mano aqui. Ih! Ih! Vamos lá, Gragão. Boa, garoto. Boa, lindo, moleque. Ó o nick do cara. É o Kibe, mané. Cê é louco. Eu que não queria ser o Kibe não, velho. Ou era melhor ser o Kibe? Sei lá, deixa pra lá, vai. Nem vamos comentar o assunto. Farmando, vamos farmar, vamos farmar. Ah, perdi todos os farms possíveis. Ah, parabéns. Deixa eu ver. 20 de farm, ele tá com 25. Qual é? Não, 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 não. A gente vai B, vamos dar pra base. Cuidado aí, cuidado aí. Eu só espero que o cara não dê ré, né? Enfim. É, vou fazer, começar com o cutelão. Cutelão é o poder. Levar umas potes. O cara tá segurando na torre. Tá nada, não. Na volta, andando. Na volta, andando. Vamos lá, Chen. Pô, o cara me deu uma skin. Tá com uma skin boladona. Tá perdendo pra uma cataprima. Vamos lá, vamos lá. E o cara tá segurando toda a land, velho. Filha de uma régua. E o cara pegou 6. Filha de uma régua, duas vezes. Ok, vamos ver se ele tá farmando mesmo. O cara farmou, mano. Atacar, toma. Toma lentidãozinha. Toma lentidãozinha. Toma dano, toma dano. Toma dano, toma dano. Não, não, não. Se recupera, eu também recupero. Se recupera, eu também recupero. Tem muito minion. Peguei 6. Show. Ah. Para, minion. Aê. Mio. Mio, miou, miou. O duro que o Olaf, quanto menos vida tem, mais ele bate, velho. É um parto. Toma cuidado com o Olaf. Tô tomando um outfarm absurdo dele. Não, 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 não. O importante é pegar a carroça. Opa, errou. Vamos lá, vamos lá. Tô matando. Ah, errei. Errei. Eu tô esquecendo de ativar o W, mano. Tem poucos minions meus, velho. Tem muitos deles. Aê, bicho chato. Ah, tá brincando. Eita, o que bom saiu, velho. Como que faz? Como faz? Que bom saiu, mano. Opa, errou. Ele errou. Será que eu não consegue dar uma hora de play nele? Assim, 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 assim. Santo ultimate. Ih-ha. Sai de mim. Eu acho que é melhor eu ir embora. Só acho. É, 43 de farm e 54. O cara abriu 10 de farm. Eu tô sem vida. Vamos lá fechar o cutelo é o nosso. Não dá fechar o cutelo, não é mais. Aqui. Ui, é quase que eu faço, mano. Mais um pouquinho. Eu só fui pra cima dele ali. Eu vou botar no TP, velho. E a galera tá tomando um pau lá, meu. Como que faz? Como que faz? O time tem 3 kills. Duas é minha. E agora nós só podemos ir pra cima dele, cara. Na hora que a gente tiver ultimate, velho. Quando tiver ultimate, nós estamos ferrados. Porque quanto menos vida tem, mais os lazarentos ganham de ataque speed. E aí nós não pode, né? Boa, garoto. Toma dano. Toma dano. Toma dano. É, toma dano. Toma dano. Foi metade da vida. 48 segundos, mas não mata ele de novo. Ultimate dele não faz muita diferença do outro contra nós. Porque ele não ganha... É... A gente não tem nenhuma dele debilitação pra causar a ele. Então, agora eu vou dar outfarm no C, né, amigo? Pô, o cara formou os dois, velho. Pô, é? Nada, não. Ai, bati muito. Tô fazendo dano. Esqueci que eu tô fazendo dano. Eita. Eita. E aí, qual vai ser? Só que ele tem essa merda, esse slow dele, né, velho? Que é um saco. Já temos ultimate. Agora a gente pode ir pra cima dele. Vou segurar. Ah, eu tô batendo muito. Tô perdendo farm de bobeira, velho. Eita, MF. Ele pusqueava. Tá. Não vou... Tô afim de tangar. Não vou puxar pra minha... Pra minha toa. Não, não era pra perder, pô. Era só pra puxar. Eu quero ver ele perder farm. Vamos lá, vamos lá. Segurar. Agora já dá pra gente solar ele. De novo, a gente tem ultimate. Mas a ideia é fazer ele perder farm. Ui, ui. Ai, perdi. Sacola. Vamos lá. 68, 72. Tô recuperando. Tô recuperando. Miar aqui. Vamos miar. E agora... E agora... Olha, nós vamos só segurar o note farm dele. Fazer o que ele fez com a gente. Ui, ui. Errei. Tava até errado isso. Os caras fizeram drag, mano. Como que faz? Agora eu não vou errar. Vem cá, amigão. Errou. Ele errou. Oh, perdi. Credo. Opa. Opa. Boa, garoto. Só fazendo perder farm. Bem que... Vai perder um pelo menos. Tá bom. 78, 79. Olha como que não recupera. Olha como não recupera o farm. Só segurando o note farm aqui dele. Ó, só fazendo perder farm. Você tem várias formas de ganhar uma partida. Ai, não perde não, TK. Vamos dar uma desadiantada aqui. Tô querendo matar ele de novo. Mas como que faz? E esse jungle que não apareceu ainda. Ai, eu preciso de uma botinha. Preciso de uma botinha. Vamos segurar, vamos segurar. Ele tá 10, eu tô 10. Tem uma pink ali embaixo, mano. 91, 85. Olha como que nós viramos no farm. Olha como que nós viramos no farm. Olha como que a gente vira no farm. Não errei. Não dá nada não. Não dá nada não, dá sim. Mano, você não vai. Só segurando aqui no meio. Olha esse A de enfurecido, rapaz. Mia. Vamos segurar aqui. Vem pra cá, Minos. Vem pra cá. Vem pra cá. Velho, tem que ser... O jogo tem que ser ganho na inteligência. Olha só. Olha só. Olha só, metade da vida. Como que faz? Como que faz com esse garoto embolado? Não faz. Só senta e chora, amigo. Vamos aqui. A gente tanca. Não, não, não. Agora nós estamos no level 11, cara. A gente tem um nível a mais que ele na ult. Isso vai ser muito show. 91 a 105. Aí, ó. Ele foi base. Ele foi base pra comprar item. Eu já tenho dois K e pouco aqui na bag, mano. Preciso dar uma... Ui, errei. Você não pode perder. Você não pode perder. Aê. Vamos adiantar isso aqui. Vamos base também, vai. Mia. Perdeu uns farmzinhos pra torre. 111 a 93. Aí, ó. Olha como que a gente vira o farm. Pegamos essa aqui. E vamos pegar a botinha de... Não dá pra fechar a bota, mano. Pô, que pena. Eu queria essa botinha de correr. Pô, falta um pouquinho, velho. Vou vender isso aqui, pronto. Fechou. Aí, ó. Fechou, mano. A gente dá um TP lá na torre. Porque ele tá segurando. Aí, ó. A gente já volta bolado já, cara. Olha o que ele fechou de item. Nada. Ah, ele flechou, velho. Eu tinha que ter flechado com... Caramba. Eu tinha que ter flechado pra dar ult. Não pra... Mancada minha. Total. Mancada minha. Total ali. Foi burrice. Ah, mandou pra base. Isso quer dizer outfarm. Ó, o cara voltou no TP. Eita. Eita. Esse cara fechou. Nada ainda. Fechando defesa. Isso, tá chegando a... Opa. Opa. Toma. Morra. Yes. Toma aí. Chora. Só chora. Bom, vamos lá. Vamos fazer, então... Sinal de esterac. Mano. Vamos fazer sinal de esterac. Tô nem vendo. A mina vai querer levar minha torre mesmo? Ó, o Atchim caiu aí. O cara tá levando a torre dele, velho. Bom, fui gankar. Tomei gank. Eu imaginei que ia acontecer, ó. Ia tomar gank ali, porque o cara voltou muito... Muito putaço ali. Veio pra cima, entrando que ele tava perdendo. E aí? O nosso jungle, mano. Caiu mesmo, velho. O cara veio dar vantagem pra nós e vazou. E foi só. Ah, eu vou até aqui por baixo que eu vou pegar ela. Vou até aqui por baixo que eu vou pegar ela. Ó, ó, ó. Ó, só vai. Só vai. Não, assim não, amigão. Vamos fazer... Ah! KS na caruda, velho. E meu ping subiu pra caramba. O cara me deu um KS na caruda, mano. Ó meu ping, ó meu ping. Eita! Eita, 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 eita. Geral caindo. Meu ping foi nas cujas. Ai, ai. Procega. Olha só. Vamos lá. Tá, já fugiu. Cara, meu ping subiu do nada, mano. Eita! Olha só, velho. Tá geral caindo, cara. Como pode? Ó. Mano do céu. Esse loozinho tá de trollagem. O Kibe caiu. Eita! Mano, você já se lascou comigo uma vez, mano. Você tá querendo vir de novo. E essa Nidalee vindo aqui? Eu mato, hein? Olha que eu mato, hein? Eita, o Jungle lagou aqui. O Mid caiu. Eita! Eita! Eu nem sabia, mano. É. Tinha como, né? Não tinha como segurar. Vai morrer, fi. Boa! Uma boa tentativa. Boa, boa, Lec. Não, não vai pra cima não, velho. Ele vai virar no C. Ui, 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 ui. Boa! Morreu. É, que engraçado. Cara, essa partida tá no meio cômica, velho. Tá o time inteiro dropando. Tá literalmente o time inteiro dropando, velho. Menos dois, velho. Tem menos dois. Ah, se tu tem que defender bot, porque senão... Os caras ainda são tão bobos. O invocador foi reconectado. Vou atrás. Vou atrás. Vou atrás. Os caras nem sabem. Vou atrás. Vou atrás, mano. Vou atrás, mano. Vou atrás, mano. Vou mesmo. Quero nem saber. Ah, tem um cara aqui ainda. Esqueci dele. Ô, Lec. Tá pra cima de mim? Não. Uh! Flechou. Flechou. Orfético. Uh! Rapaz! E aí, time? Vamos voltar ou não vamos? Tô sem metade do time, velho. Agora voltou o Jungle. Voltou o... O Caçadola. Meu ping baixou. Dá pra entender esse jogo, velho? É, o LoL não tá muito bem não, velho. Tá dando ruim pra nós. Pra mim, tá dando bom, velho. Só... Se fosse esses menos dois aí, tá dado muito bom. Vamos lá. Vamos empurrar esse negócio aqui, porque o Tio Olaf não aguenta com nós, não. Tá pra ganhar, velho. Tá de boa. Pra caminhar. Nossa, meu ping subiu de novo, velho. Cara, tá muito estranho isso aqui, mano. Tá muito esquisito. Para proteger nosso país. O que eu tô comendo? O meu problema é a Nidalee. Nidalee tá ali, então tá bom. E aí, qual vai ser, filho? Você vai tomar um True Damage nas ideias. Você vai tomar um True Damage nas ideias, meu irmão. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ganhei um blusinho ainda, velho. Boa, aí, ó. Aí, ó, meu... Meu Mid Lane. Mid Lane meu é foda. Tem placa pro moleque, não. 154 de Farms, 144. Opa, opa. Vamos até onde dá. Jogou essa bodega em cima de nós. Hum, perdi um minuto. Boa. Para de correr. E o que ele vem trocar com a gente, velho? Que é gare, mano. Que é gare, mano. Ah, você tá de brincadeira. Nós vamos virar essa bodega. É fair play. Certeza que era fair play. Vamos lá, garizão. Fair play, certeza. Daí a galera dá muito overpower. Então, pra dar chance pros inimigos, cara. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Voltou o time inteiro, velho. Acabou. Fair play. Certeza, velho. Escrito meu, são muito foda, velho. Vocês são foda. Galera, overpower. Vai precisar ir naquele mid lá, né? Tem um... Tem um... Eita, morreu. Boa, Alec. Nossa, jogou bem demais. É... Fechamos esse. O que vamos fazer agora, velho? Nós vamos fazer um negócio chamado... Malho congelado. Malho congelado. Pensa num negócio que vai bater pra caramba. Aí, ó. Aí. Meu time, velho. Por que nós vamos fazer Malho? Porque dá dano da vida. E dá lentidão nos inimigos, velho. Então nós vamos fazer Malho. Vamos levar esse negócio aqui. Só vai. Então, mas se eu quero levar, eu levo. Ó. Ó. Ó, mesmo. Aí, o Olaf aí, ó. Ó o tio Olaf aí. Vem, Nida. Vem. Só pra mim dar uma paulada na toreia, vai. Vou pra um minuto e 48 pro drag. Esses caras tão descendo. Cuidado aí. Ui. Ai. Ui. Ui. Ai. Karma. Karma, fiota. Karma. Botar uma ward aqui. E... Vai na torre. Na torre. Vai na torre. Boa. Não tem problema em acertar, não. Sai, 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 sai. Eu tô indo lá. Sai que é meu. O cara querendo levar meu farm, velho. Qual é? Botar uma wardzinha aqui. Opa. Tchau pra você. Pô, preciso trocar o trinco. Agora que eu lembrei. Pô, time, eu não tô aí, não. Time. Eu não hesitarei. Olha esse yate, hein, velho. Linda. Os caras vão atrás mesmo? Então tá bom. Aí desce. Ó. Ó. Ó como que vai. Ó como que vai. 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 Vai, putaço. Flechou. Toma. Toma, ali. Agora é você. Agora é você. Quem que vai? Vai como? Vai como? Vai, putaço. Aí, ó. Aí. Como que vai? Vai puto, mano. Não vou roubar a DC, não. Ué. Então tá, né? E aí, Blitz? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Aqui, ó. Drag, 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 time. Esquece o tio drag, não. Tira ele daí. Aqui, ó. Põe pra cá. Aí. Vamos lá. Entrar aqui pra não tomar lançada. Maita. E aí, cibilitão aqui. Como que faz? Eu falei que eu tava puto, velho. Falei que eu tava puto hoje, mano. Eu avisei. Vamos ver, vamos ver, velho. Vamos ver que o negócio tá... Aí, ó. Fire play. Eu falei que era fire play. Falei pros caras dropar aí pra poder dar uma chance pros caras e tal. Aí, ó. Ó o Mario fechado, velho. Agora a pipoca vai explodir, velho. Agora a pipoca vai estourar, mano. Eita, time. Eita, time. Eu vou empurrar aquele bot lá. Mata a Atch, hein. Boa. Vai pro triple. Vai pro triple. Linda. Aí, eu falei pra vocês, velho. Puro fire play, maluco. Pô, nós perdemos inibidor, mano. Como assim? Vamos botar a defesa aqui. E agora nós vamos fazer uma sedenta pro sangue. Nós vamos fazer uma sedenta que é pro negócio, pro dano entrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos segurar esse bot aqui que caiu. Já que nós é carry. Quero nem ver. Vai tomar. Deixa que eu tanco, deixa que eu tanco. Deixa que o papai gara entanca. Vamos empurrar tudo aqui, enquanto a galera defende lá. Vamos botar uma ward aqui. É só defender e segurar. É só defender e segurar. Véio, não tem TP, velho. Nossa, não levamos nem a primeira torre do bot ainda. Bom, eu vou botar pra defender, vai. Tio Gragas voltou lá, então beleza. Então eu vou... Segura aí. Outra vida. Boa! Aí, ó. Eu falo que os caras são OP. Aí, ó. Triple kill no meu time, velho. Você tá louco, rapaz. Eu falo pra vocês que é fair play. Os caras ficam assistindo muito o vídeo meu aí, o que acontece. Isso é louco. Olha lá, balanceado não. Aí começa o Chorumela. Essa é a parte mais divertida. A Chorumela. Os caras começam a chorar. Pô, velho. Tem um caçadinho. 19 e 2. Os caras querem o quê, velho? Eu acho que não vai explodir todo mundo. Qualquer campeão fidado faz isso, meu amigo. Vamos lá que eu quero levar essa torre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, amigão. Na torre, na torre, na torre. Bom, agora não dá pra torre mais, né? Nem um glitch segurar a gente. Só segurar aqui, velho. Só segurar. Eita. Eita, porra. Não, por que que eu tô atrás desse aqui? Por que que eu tô atrás desse? Ai, time. Cadê o time levando o resto? O time não levou o resto. Tem que levar o resto, time. Como chama? Sedenta. Vamos fazer uma sedenta. Mano, vai doer, hein? Quero nem ver. Boa. Aí, ó. Tudo friamente calculado. Eu morro pro time levar o resto. Aí, ó. Isso aí. Mata o cara, hein? Mata o MF também. Os caras levando tudo, mano. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Outra ultimate. Como mais que nós estamos chegando? Boa. Vai daí. Mata. Mata, fia. Ok. Ok. Vamos lá defender, vai. Poxa. Vai ser guloso. Capigador dos Farming. Aí, ó. Aí, até meu suporte, mano. Como faz? Esse time OP. Eu vou voltar pro bot, velho. Quero nem saber. O top tá avançado. Eu vou levar o bot. Só paro na base. Vem que aquela hora apareceu o Deus do Mundo ali, né? Não, não, não. Vamos botar outro aqui. Aí, ó. Que nada. Achamos uma Anida linda ali. Opa. O Anibidor voltou, então. Anida. Você não aguenta, Anida. Você tá vindo me encher o saco. Eu me divirto com esses caras, velho. É no mínimo engraçado. Os caras querem me pegar ainda. Tem o TP. Ah! Que droga, velho. Vamos fazer drag e a gente segura aqui. Vai. Vamos defender. Mano, esse moleque é muito OP, velho. Galera, sai daí que eu não tô aí não, hein? Ó o dano, velho. Ó o dano como vai. Sai daí, time. Sai daí, time. Fica não. Ô, fica, velho. Até meu suporte tá matador. Deixa eu ver quanto escrito meu suporte. Ah, é 3-5, velho. Agora lascou. Vamos lá. Eita, time perdeu tudinho. Ah, se você viesse pra cima, amigo. Mas você não vem. Vou ter que voltar à base. Vou ter que voltar à base. Porque senão os caras vão puxar tudo. E aí, como faz? E esse cara é um putaço. E aí, como faz? E esse cara é um putaço. Ah, não. Vai, deixa eu fugir. Vai. Como faz? Vamos fazer esse Baron? Lógico. Baron, 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 Baron. Só vai Baron. Vamos, time. Vamos, time. Venha descer. Olha o dano que vai, velho. Ah, não. Continua. Não me perde. Perder e não dá certo. Voltar. Fechar sedenta. O que eu posso fechar por último aqui, velho? Vender isso aqui? Eu falei que ia ser full dano, né? Pô, eu quero alguma coisa que dê dano, velho. Dano, dano, dano. Dano e vida. Dano e vida. Aí, Hydra. Putz, a vida. Esqueci no melhor item. Hydra, mano. Só vai. Olha só. Esqueci no melhor item. Posso fazer pro Garen. Será que eu tô splitando? Só defende o bot. Defende o bot. Defende o bot que eu levo o resto. Vamos lá. Deixa eu botar uma... Uma Pink Ward aqui. Que isso? Cuidado aí. Eita. Cuidado aí, amiguinho. Pula pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Toma ali. Opa, vai vir mais alguém aqui brincar? Quem vai vir? Não veio mais ninguém. Que peninha. Vamos puxar. Cara, isso tá um toma lá da cá. Ó, vai. Miss. Segura a bot. Só segura a bot. Vou até debaixo da torre, velho. Ah, blitz, filha da mãe. Pela causa. Vai você agora. Vem você aqui agora, pela causa. Ah, garoto. Vai você então. Ei, chegou muita gente. Chegou muita gente. Segura. Segura, segura. Segura que era bait. Era bait. Segura que era bait. Aí, como faz. Só vai, maluco. Só vai. Eu falo que esses caras são muito OP, velho. Caiu dois ali que era pra dar fair play. Olha aí, ó. E aí, garim de dano dá pau? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Dá muito bom esse garimzão. É, foi divertido. Foi um bom jogo, velho. Só vai. Vamos pro GG. Vamos pro GG. Nossa, velho. O cara errou. O cara errou. O cara errou até, sei lá quem ali, mano. Como que faz? Vamos matar esse Blitz? Ah, pena que não vai dar tempo de matar. Bom, galera. É isso. Espero que tenham gostado do garimzão poderoso. Ah, vamos dar GG, vai. Isso aí. Mata aí. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Garimzão aí. Dano com HP. E não esqueça, comenta aí, deixa o seu like, compartilha e deixa aí um nome pra nossa série. Quero fazer mais vídeos dessa série aí, fora do meta, sem meta, o nome que vocês quiserem. Nós vamos aí estar sorteando. Vou escolher cinco. Vou colocar lá na fanpage pra estar sorteando aí e o campeão vai poder estar gravando um vídeo comigo, ok? Então, a gente se vê na próxima. Abraço por trás, beijinho na bunda. Fui!